Para uma breve intervenção, conceda a palavra o deputado Francisco Escócio. Senhor presidente, demais deputados, quero dizer com muita alegria que a luta que travamos em busca da duplicação da BR-135 no Maranhão saiu, o Edital está na rua. E não é só um trecho, nós estamos fazendo todo de Miranda até Cristiva, significa dizer que foi uma luta dura, mas nós vencemos. Agora nós temos que fazer uma outra luta dura, porque está no Maranhão, é a duplicação da BR-010 no trecho de Imperatriz. Imperatriz cresce e cresce muito e nós estamos com o trânsito ali praticamente num caos total. E é por isso que eu venho essa tarde solicitar ao ministro dos transportes para poder olhar a BR-135.